Pesouro Pesouro sabia que tinha Um que querer que do seu lado Um que não sei que que fazia Pesouro de corpo fechado Calapa na briga de tapa Currapa na faca e facão O Pesouro só sossegava Quando se cantava o refrão Quando eu morrer Me enterre na lapinha Quando eu morrer Me enterre na lapinha Calça, culote, paletó Alvorfadinha Calça, culote, paletó Alvorfadinha Da tirania Foi combatedor Da liberdade Foi um defensor Morreu Pois sempre existe Um traidor Mas só mesmo na Covardia Manganga Manganga foi apunhalado E na roda da valentia O seu nome ficou gravado O mestre Pesouro da Bahia Pesouro na mão Mata um Cuidado com seu Zum, zum, zum Pesouro na mão Mata um Cuidado com seu Zum, zum, zum Pesouro na mão Pesouro sabia que tinha Um que querer Que do seu lado Um que não sei Que que fazia Pesouro de corpo fechado Talapa na briga de tapa Turrapa na faca e facão O Pesouro só sossegava Quando se cantava o refrão Quando se eu morrer Me enterre na lapinha Quando se eu morrer Me enterre na lapinha Ao saculote Paritó Morfadinha Ao saculote Paritó Morfadinha Da tirania Foi combatedor Da liberdade Foi um defensor Morreu Pois sempre existe um traidor Mas só mesmo na covardia Manganga foi apunhalado E na roda da valentia O seu nome ficou gravado O mestre besouro da Bahia Pesouro na mão mata um Cuidado com seu zum, zum, zum Pesouro na mão mata um Cuidado com seu zum, zum, zum Pesouro na mão mata um Cuidado com seu zum, zum, zum Pesouro na mão mata um Cuidado com seu zum, zum, zum Pesouro na mão mata um Cuidado com seu zum, zum, zum